Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer um produto que vai nutrir e hidratar o seu cabelo ao mesmo tempo. Esse produto eu adquiri um ano passado no site da Salon Line que teve o Black Friday. Eu comprei muitas coisas nesse dia. Já tem um vídeo aí mostrando tudo que eu comprei. Eu vou deixar na descrição se caso você ainda não assistiu esse vídeo. Então se você ficou curiosa para saber mais sobre essa máscara hidronutritiva, continue assistindo o vídeo. Roda a vinheta! Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever. É só você clicar no inscrever-se vermelho aqui embaixo e já aproveita e ativa o sininho que fica do lado dele para você receber a notificação de cada vídeo novo aqui do canal. E se você gostar do vídeo, compartilha com as amigas, deixa o seu like que é muito importante, que assim eu fico sabendo que você gostou do vídeo e assim eu trago mais resenha de produtos aqui para vocês. Então chega de enrolação e vamos para a resenha. Então meus amores, é essa máscara que eu vou resenhar para vocês hoje. Como eu disse para vocês, ela é uma máscara hidronutritiva. Ela vai hidratar e nutrir o seu cabelo ao mesmo tempo. Ela é da linha Afro da Salon Line. Cabelos fortes, macios e com brilho. Hidratação e nutrição intensa e regeneração da fibra. Cabelos afros naturais, permanentados, alisados e relaxados. Ela é de uso diário. Essa máscara contém um quilo. Então você que gosta de produto de um quilo, vai amar esse produto porque ela vai durar bastante. Essa máscara não é liberada para você que aderiu a técnica no e low pull porque ela contém parafina líquida e também petrolátero na composição. Agora eu vou ler um pouquinho dela aqui para vocês. A máscara concentrada afro hidronutrição age no interior da fibra capilar para resgatar os cabelos extremamente ressecados, fragilizados pelo dia a dia ou pela química. Sua formulação nutre e resgata os cabelos doando emoliência, alinhamento e desmaio dos fios. Então essa máscara também é desmaia caixa. Se você gosta de produto que desmaia o seu cabelo, ela também é indicada. Deposita sobre o cabelo uma película protetora que tem ação selante. Cabelos saudáveis com brilho e maciez prolongada. Modo de usar após lavar o cabelo com shampoo e condicionador afro, retira o excesso de água e aplica a máscara concentrada afro hidronutrição uniformemente nos cabelos molhados. Massageia e deixe agir de 1 a 3 minutos. Enxague para melhores resultados. Use a linha completa. Eu também comprei um outro produto dessa linha, depois eu vou trazer a resenha dele separadamente para vocês. Dica! Para cabelos super hidratados, deixe a máscara concentrada afro hidronutrição. Agir por 15 minutos na toca térmica e depois enxague. Para uma hidratação nutritiva, adicione algumas gotas de óleo de humectação hashtag todicacho de sua preferência. Seus cabelos ficarão com maciez e um brilho incrível. Então se você está com pressa, essa máscara aqui também é indicada porque você pode deixar de 1 a 3 minutos e se você não estiver com pressa, você pode deixar também, como disse aqui, 15 minutos no seu cabelo. Agora eu vou mostrar para vocês a textura. Ela é uma máscara super concentrada. tem essa textura aqui, que não cai do pote, como vocês podem ver, e rende bastante. Eu gosto muito de máscara concentrada porque ela rende muito no meu cabelo. E esse é o resultado do meu cabelo. Olha como que ele ficou super soltinho. Posso jogar ele para qualquer lado. Está macio, maleável, gostoso de tocar. Eu devia ter trago essa resenha muito mais tempo para vocês, para vocês testarem. Se você está querendo uma máscara que vai nutrir e hidratar o seu cabelo ao mesmo tempo. Está super aprovado. Eu gostei bastante. E caso você já testou, deixa aqui no comentário para me saber, para as outras pessoas que estiver assistindo esse vídeo, também conferir a sua opinião, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje, meus amores. Se você gostou, deixa o like, compartilha com as amigas, que assim eu fico sabendo que você gostou do vídeo. Trago mais resenhas para vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, não saia do canal sem se inscrever. Vem fazer parte da nossa família. É só você clicar no inscrever-se vermelho aqui embaixo. Aproveita, ativa o sininho de notificação, que assim você não perde nenhum vídeo novo. Me siga nas redes sociais, que eu vou deixar linkadinho aqui embaixo. Facebook, Instagram, que está com umas fotos lá babadeiras para vocês acompanhar, tá bom? Vou ficar guardando vocês também lá no Instagram, hein? Um super beijo para vocês, meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.